Olá meu amigo, para você eu tenho algo importantíssimo para te dizer agora. Principalmente você que está plantando milho e sorgo na safrinha. É algo importante que realmente vai fazer você ganhar mais dinheiro, você ter mais lucro. A utilização do nitrogênio. Aí você vai me dizer, ah, mas eu uso nitrogênio na base, eu faço duas aplicações de ureia, faz três aplicações de ureia, mas nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês, nesse bate-papo nós vamos ter agora, que mesmo você utilizando esse manejo, esse manejo aí de você fazer duas aplicações de ureia, você pegar e utilizar a cobertura, você pode ainda melhorar mais ainda a sua produtividade, fazendo simplesmente mais utilidade, principalmente das aplicações de nitrogênio. Para você que é produtor rural, que vem há muitos anos fazendo só cobertura, tem que ter muito cuidado, se você quiser melhorar a sua produtividade, você tem que utilizar algo novo, mudar totalmente seu manejo e aplicar novas tecnologias. Nessa última semana, eu trabalhei simplesmente só em cima disso. Então foram vários produtores rurais que eu atendi, porque o ano passado eu fiz um excelente trabalho em cima desses produtores rurais, é como utilizar o nitrogênio na safrinha, principalmente no plantio de milho e no plantio de sorgo. Teve área que produziu até 18, 20 sacas de milho a mais por hectare, nas áreas de milho. E teve área de sorgo, simplesmente adotando esse manejo, conseguiu aumentar até 12 sacas de sorgo por hectare. E um detalhe importante, por que isso ocorre, gente? Isso ocorre porque mesmo que você faça a cobertura utilizando a aplicação de ureia, ou se não, um nitrogenado, por exemplo, um 30-020, um 20-020, mesmo você fazendo esse tipo de cobertura, depende de vários fatores para a planta absorver esse nitrogênio via raiz. Não é todo tipo de solo que está preparado para isso, para disponibilizar esse nitrogênio para a planta estar dissolvendo e aproveitando esse nitrogênio. Então tem que ter muito cuidado, depende de vários fatores. Então se você pegar e utilizar no manejo uma outra maneira de você estar repondo esse nitrogênio, automaticamente você vai estar conseguindo aumentar mais ainda a sua produtividade dentro do seu manejo. E além do mais, quando você tem uma planta bem nutrida de nitrogênio, você vai evitar vários problemas. Porque o nitrogênio, pessoal, o nitrogênio é responsável por aproximadamente 5% da matéria seca, ou seja, ele é um macronutriente importantíssimo para a planta. Então ele participa de todos os fatores que ocorrem na parte interna da planta. Fator da fotossíntese, ele atua na fotossíntese, ele atua na formação de aminoácidos, na formação de enzimas, certo? Então ele atua em tudo dentro da planta. Então se você tiver deficiência de nitrogênio, automaticamente você vai estar tendo perca aí de produtividade. Você tem que pegar e esquecer daquele detalhe. Ah, eu fiz 200 quilos por hectare a lança. Eu fiz 300 quilos por hectare a lança. Mas tem que ter cuidado. Uma coisa é você fazer esse tipo de aplicação, outra coisa é a planta absorver. E ter o benefício desse nitrogênio, ok? Então pessoal, nesse trabalho que eu fiz no ano passado, eu utilizei, foi duas aplicações de nitrogênio líquido. Então teve a área de milho que eu apliquei 8 litros de nitrogênio líquido por aplicação na área de milho. Antes do florescimento e um após o florescimento, junto com o fungicida. Então eu fiz esse manejo e deu certo. Duas aplicações de nitrogênio para fazer a reposição de nitrogênio. E um detalhe importante, nessas áreas, observou-se o número de infestação de praga menor, principalmente do pulgão, nas áreas de milho e nas áreas de sorgo também. Então, fazendo esse manejo, além de você conseguir aumentar a sua produtividade, você ainda consegue, ainda está reduzindo o número de infestação de praga, principalmente o pulgão. Que é um detalhe que antes era considerado como praga secundária, hoje no milho, no sorgo, é considerado como praga primária. O nitrogênio, ele atua no crescimento, no florescimento, na fotossíntese, na formação de aminoácidos, então ele atua em tudo na planta. Então a chave da produtividade é o nitrogênio, principalmente nas culturas de milho e sorgo. E o que eu falei pra vocês, por que não resolve você pegar e estar utilizando somente nitrogênio via solo? Por quê? Pra você estar fazendo isso, você vai ter que ter uma condição de solo ideal, tá? Porque o nitrogênio depende de algo importantíssimo pra fixar esse nitrogênio pra planta absorver, que são as bactérias, tá? Então se você pegar e não tiver um solo bem preparado, você não vai ter um aproveitamento aí que vai realmente, vai estar te atendendo a nível de produtividade. O problema mais sério nas culturas, que eu vejo nas culturas de sorgo, de milho, que às vezes o produtor rural se acomoda, tá? Ele fala assim, não, eu tô produzindo na safrinha 160 sacas de milho por hectare. Então pra ele, ele põe na cabeça que ele utilizou aquela aplicação ali de alance e não precisa mais de preocupar. Ah, fiz duas aplicações de nitrogenado, de cobertura, então eu consegui produzir 160 sacas. Não, isso acomodou. Mas o potencial do milho é muito mais. Muitas das vezes você já vai ter de entrar no mínimo com duas aplicações de fungicida, tá? Então se você pegar e agregar valor em cima dessas aplicações de fungicida, acrescentando um nitrogênio líquido, no mínimo aí uns 5 litros por hectare, se possível uns 8 litros por hectare cada aplicação, você vai conseguir estar aumentando esse teto de produtividade, tá? Então o restante de toda a lavoura ali já tá com custo fixo. Então você vai aumentar ali o nitrogênio e com isso você vai conseguir aí aumentar um teto de produtividade aí. No milho aí você pode conseguir aí até às vezes até 20 sacas de milho por hectare, 15 sacas de milho por hectare, depende do tipo de solo, tá? Se for um solo que tem dificuldade de fixar nitrogênio, o resultado da aplicação de nitrogênio líquido vai ser muito, vai ser bem alta em relação ao local onde aplica e o local onde não aplica. Tem esse detalhe. Você tem que fazer lado a lado, viu? Pra ver o resultado. Então é isso aí pessoal, vocês que são plantor rurais, que tem milho e solo plantado agora, se preocupa com nitrogênio, certo? Se você preocupar com nitrogênio, você vai estar diminuindo automaticamente os custos. Então você pegar e pensar assim, que eu vou gastar mais, na realidade você vai gastar menos. Você vai ter um número de infestação de fungo e bactéria menor na cultura, você vai ter um número de infestação de pragas menores na cultura, tá? E com isso você vai estar economizando aí na parte aí de controle de fungo, de bactérias e praga e além do mais, está aumentando sua produtividade, tá? Porque o custo que aumenta em termos de aplicação de nitrogênio é muito pequeno em relação ao retorno que você vai ter de produtividade. Que ao mesmo tempo, além de você estar nutrindo a planta, reforçando ela mais, você está simplesmente repelindo determinadas pragas e determinados fungos e bactéria. E um detalhe importante, quando você faz esse trabalho de manejo diferenciado, principalmente com nitrogênio líquido, você aumenta a resistência da planta em relação a uma possível falta de chuva, que é o veranico. Então você vai estar fortalecendo essa planta, aumentando a resistência dela, ela vai conseguir passar por essa situação com menos do que estresse. Então pessoal, está aí o bate-papo, é pra você pensar, essa última semana eu trabalhei só em cima disso aí, tá? O ano passado eu tive excelente resultado com vários produtores, que fez o manejo dessa forma que eu estou falando pra vocês, acrescentou no mínimo duas aplicações aí de nitrogênio líquido, tanto no sorbo quanto no milho. Aonde foi utilizada as duas aplicações de nitrogênio líquido, diminuiu principalmente no sorbo, diminuiu a quantidade de mela, tá? Então a azar que foi feito, as duas aplicações de nitrogênio líquido, deu menos mela no sorbo, deu menos pulgão. Então isso aí a gente observou tudo, não foi só em um único produtor, eu observei no mínimo uns seis produtores rurais. Estamos aí pessoal, qualquer dúvida que você tiver, você deixa seus comentários, que eu vou estar procurando aí, eu estar respondendo pra vocês. Estamos aí pra se somar, pra se somar e conseguir a produzir cada vez mais, e aumentando o quê? O lucro. Nós temos que produzir, mesmo que você acrescenta no seu manejo algo diferente, esse algo diferente vai fazer com que você pega e reduz algo que você estava utilizando. Então, você simplesmente vai acrescentar, por exemplo, um determinado produto, mas ao mesmo tempo você vai estar reduzindo outro produto que você poderia estar utilizando no futuro. Ou seja, uma planta bem nutrida, você vai reduzir custo no controle de praga, você vai reduzir custo no controle, principalmente, de determinadas doenças. Quanto mais você produz com menor custo, maior vai ser a sua margem de lucro. E eu trabalho em cima disso aí. Então, o trabalho é em cima de resultado e não em cima de especulação. O meu trabalho, ele funciona em cima de resultado. Ok? Qualquer dúvida, você deixa seus comentários, que estamos aí pra responder. Se possível, nessa próxima semana, à medida dos andamentos dessa escultura aí, eu devo estar lançando aí um outro comentário pra vocês, em cima aí de resultado. Vou estar filmando a lavoura, vou estar mostrando, né, esse andamento aí. Então, até mais. Muito obrigado. Estamos aí pra somar. Deixa seus comentários, se você gostou, que eu estarei respondendo aí pra vocês aí, o mais breve possível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho